Oi gente, como vocês estão? Estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com o meu amado esposo. Ele é tecladista, ele toca teclado. E junto vamos louvar ao Senhor. Espero que Deus fale ao teu coração. Medite na letra desta canção. Hoje alguém falou teu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços Dessa vida Foi arremessado contra o cais Aceitado pelos endavais Chora o peito e gritava Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer Por todas as cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estás sozinho Entregue a solidão Mas sou um Deus Que tudo pode Tudo ver Neste momento Vou abençoar você O sorriso O sorriso que havia Em teu rosto Pouco a pouco ele desaparece Diz que tudo está perdido Vai vivendo Vai vivendo iludido Em fantasias Foi arremessado contra o cais Aceitado pelos endavais Chora o peito Gritava Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer Do pó das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estás sozinho E entregue a solidão Mas sou um Deus Que tudo pode Tudo ver Neste momento Vou abençoar você Vou abençoar você Amém? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dá joinha aí Pra valer Tá certo? Compartilha com os amigos Se você não é inscrito No nosso canal Se inscreva no nosso canal Que Deus abençoe Poderosamente a tua vida E at the cross At the cross I surrender my life I'm in awe of you I'm in awe of you Where your love...